Estou aqui com a Curymista Sound Entertainment Eu vou mostrar o nosso canal com a Coo Gang Aplicar o aplicativo para o Android Onde está o audio? Onde está o audio? Onde está o audio? E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal e ativerem no canal! Aplicar o aplicativo é feito em edição Aplicar o aplicativo é feito em music editor Aplicar o aplicativo é feito em Google Chrome Aplicar o aplicativo é edição em sound Como 증 Aplicar o aplicativo é ouro Mas em ser feito em minha lista Bem, cada empatutar seja Station Aplicar o aplicativo é feito em um caso Se você forPR этим, zeña uma opção de novo e softwares, e as pessoas trabalendo com smartphone, e cê não quer dizer que os amores estão disponíveis na descrição da versão dela. Porque vocês podem saber o que não está. Ainda não, a music editor, vai ser apresenta. Então, o aplicativo de gente se conecta com o HDMI, o sombra no WhatsApp e o notificador Vamos ver a notification Vamos ver a notification Connect multiple audio files into one Aplicar o nome é o nome é audio Audio Niche O nome é o nome Aplicar o nome é o nome é o nome Aplicar o nome é o nome Aplicar o nome é o nome Format O nome é o nome Informação CP3 Informação CP3 e o nome é o nome Termina o hör防amento Nese ounciation para small Aplicar o nome é o nome Identificam Aplicar o nome é orificamento Forever Aplicar o relação Aplicar o nome é ockear . . . . . . . Para Android, Profesional Tools, Editing, Recording, Mastering, Audio E aí, vamos começar com o Sound E aí, vamos começar com o Web Editor E aí, vamos começar com o Editing Sound E aí E aí, vamos começar com o Audio, o MP3 E aí, vamos começar com o Audio Quiche E aí, vamos começar com o Audio Evolution Mobile Studio E aí E aí, vamos começar com o Audio Aqui é o Neza Chane, Audio Evolution Mobile Studio Aqui é o aplicativo que é o Lexis Audio Editor Lexis Audio Editor é outro padrão de software que você deveria considerar O Geo Editor é outro padrão de software que você deveria considerar um novo tipo de programação O que vocês não conseguem fazer? Aqui é o seu smartphone Aqui é o nosso canal de YouTube Aqui no canal de YouTube Aqui no canal de YouTube Aplicações são capazes de fazer uma aplicação com a área de sharing Aplicações são capazes de fazer uma aplicação com a categoria de ZOOGENT Aplicações são capazes de fazer uma aplicação com a lexysodio editor A record and prayer, cut, copy and paste, normalizing recovery and retações. A record e reto é para fazer graças de manual. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E depois, você pode ver o conteúdo que você tem que fazer para você E você pode ver com os vídeos que você tem que ver E o vídeo no que você tem que ver E aí, o vídeo no vídeo no vídeo é e aí E aí, o vídeo no vídeo no vídeo. Olá, olham gostei de de fazer uma série boa e aí o aplicativo é google pre-restore e aí 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 eu arquibili Itikwa waves wave edita e aí Yeah union e aí Now afternoon e aí e Lexis audio collector s É a mais uma segunda coisa que eu tenho que fazer agora, é a mais uma voz. Isso é um vídeo que eu tenho que fazer agora. É um vídeo que eu tenho que fazer com a voz, É que eu tenho que fazer essa voz. Eu tenho que fazer isso com a voz. Eu tenho que fazer isso aqui Estamos em um vídeo. Eu estou fazendo isso aqui. Já está aqui no vídeo, vamos lá. Vamos ter mais de tudo. Eu vou pedir para que você tenha gostado de suscribirte. Por favor, eu vou pedir para que você tenha gostado de suscribirte. Para que você tenha gostado de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. Eu vou pedir para que você tenha gostado de gostar. Peace. Obrigado por assistir esse vídeo. Remember to like, subscribe and open bell.